Está o Mando, Moran. Está o Mando, Moran. Vamos para mais uma partida. Essa partida vai há pouco tempo, porque vou mostrar a casa. Eu não vou... Cara, não tem mais que eu vou mostrar a casa. Eu não vou falar. Não vou mostrar a casa. Depois eu vou mostrar a casa. Olha só, amigo. Esse cara vai nem acertar. Pô, para. Eu só estou com um barco de esparro. Ufa, agora é muito melhor, porque eu vou agarro daquele outro jeito. Isso não é o que eu vou colocar dentro. E aí Ele está. Ele está. Tá na equipe vez meia. 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 O vilão não me deu nem um presente Chato que ele dá um vilão O que eu tô com pra... Ó O que eu tô com pra... O que eu tô com pra piquinho? O que eu tô com pra piquinho? Ó só agora Aí tô brincando que eu não tô gravando mais, né? Nossa, eu tô gravando, doidão Gastando dinheiro Tá doido?